Fala galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal, beleza pessoal? E bom galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês aí como vocês baixar, instalar e configurar corretamente a nova versão do emulador de PS2 para PC Que é o PCS-X2 que está na sua versão 1.4.0, beleza pessoal? Então pra você fazer o download dele, eu vou estar deixando o site oficial do PCS-X2, ou seja, da PSN Vai estar o link na descrição pra você estar fazendo o download dele Outra coisa que você tem que baixar são as BIOS O que é BIOS Jefferson? Se você não ter as BIOS, você não vai estar conseguindo rodar nenhum jogo Aliás, você não vai estar nem conseguindo iniciar o emulador na área de emulação de jogos Ok pessoal? Então o download também vai estar na descrição das BIOS Uma coisa que é muito importante você fazer é você baixar esse programinha aqui que se chama CPU-Z Ele vai mostrar um monitoramento rápido sobre o seu PC entre seu processador, placa de vídeo, placa mãe e etc Então, pra você fazer o download dele, eu vou estar deixando o link na descrição Pra que é esse aqui Jefferson? Você abre ele rapidinho Beleza galera? Ele vai estar mostrando qual é o seu processador Tá? Então você pode ver que o meu processador aqui é um iCore i3, tá? 4160 E você tem que ficar de olho aqui ó, instruções E tem aqui ó, sse2, sse3 e assim vai Por que Jefferson que você está pedindo pra gente observar essas opções? É porque lá no emulador vai ter uma opção que a gente vai ter que configurar essas opções que estão aqui Então é muito importante você anotar isso aqui ou tirar um screenshot Ou seja, tirar uma foto desse arquivo aqui que o CPU-Z está mostrando sobre o seu computador, ok? Feito isso galera, e você baixou o emulador, que vai estar o link na descrição do vídeo Nós iremos fazer a instalação dele, tá? Então vamos lá Você dá dois cliques em cima do seu emulador, tá bom? Vai estar surgindo essa tela aí pra você Você deixa todas essas opções marcadas Porque se você não tiver ainda essas opções aqui Tipo Microsoft Visual C e Direct Web Setup Ele vai estar instalando no seu computador, ok? Então você dá o Next Aqui pessoal, é onde ele vai ser instalado Se você quiser instalar em um HD diferente Ou se você tem mais do que um HD Você clica aqui e configura, tá bom? Em computador, escolhe qual o seu HD, tá? No meu caso eu vou deixar na pasta raiz, tá? Então coloco o Install Você aguarde passar essa tela É muito rápido Quando clicar aqui pessoal Vai surgir essa opção Setup Wast Complete Sucesso Então você clica em Close, tá? Então você vai ver que já surgiu O atalho dele aí na sua área de trabalho, ok? O que você faz agora? Você dá dois cliques em cima, tá bom? Dois cliques Quando surgir pessoal Isso aqui Pela primeira vez no seu computador O que você vai fazer? Você vai clicar aqui Agora a gente vai estar escolhendo a linguagem Vai colocar Português Brasilia Que é Português Brasil Coloca Aplicar E depois você vem Coloca Próximo, tá bom? E tá falando aqui Foram encontrar configurações Coloca aqui Sobrescrever, tá bom? Se surgissem no seu E bom galera Vamos lá Para as primeiras configurações Que a gente vai ter Que colocar aqui Nessa opção aqui G S Você clica aqui E aqui Vai mostrar as configurações Que eu falei lá do CPU-Z Tá? Você pode ver que aqui tem SSE2 SSE4 E SSE3 Qualquer um desses daqui Eu posso colocar com o meu Processador Ou entre aça O meu computador Vai suportar de boa, ok? Mas para iniciar o emulador Você deixa na primeira Tá bom? Só lembrando pessoal Que isso aqui vai mudar De computador para computador Tem gente que vai ter O processador AMD No meu caso Eu tenho o processador aqui Intel, tá? No caso o Intel i3 Talvez você tenha o Intel i5 E do Alcore Um i7, tá? Então Deixa sempre na primeira Aqui, tá bom? Você vem aqui Configurar Tá bom? E bom galera Aqui se você tem uma placa de vídeo Você vai escolher ela No meu caso A minha placa aqui É a NVIDIA GFOS210, tá? Só que eu não vou estar iniciando Não vou estar iniciando O emulador por ela Vou estar deixando Aqui no processador Quando você deixa em Default Hardware Device Ele vai estar usando O processador Tá? Na emulação de jogos Quando você coloca aqui Seleciona a sua placa de vídeo Ele vai estar usando A sua placa de vídeo Então se você tem uma placa de vídeo Foda Tipo o Titan Z 970 GTX 970 750 Ti Esse tipo de coisa Esse tipo de placa Você seleciona ela aqui Tá bom? Vou estar deixando assim E aqui Render Você pode deixar aqui Se clicar aqui Colocar ó 3D11, tá? Bom pessoal Pra você colocar Nessa opção 3D11 É o último Que saiu agora Seu computador Tem que ser muito bom Porque senão vai dar lag Vai ficar com tela preta Você não vai estar conseguindo Rodar nem Super Mario, tá? Então você deixa aqui ó Em Direct 3D9 Se o seu PC tiver as configurações Mediana Tá bom pessoal? Então Aqui pessoal É Em resolução Vou estar deixando a resolução nativa Não vou estar mexendo nisso aqui Eu também não vou estar mexendo Nessas opções Porque isso aqui é uma configuração nativa Do emulador E já vem pré-configurado Então você clica em ok Aqui em pede pessoal Aqui é a configuração Do seu controle Tá bom? Então você clica aqui Ok Clica aqui Clica em pede 1 E pode ver que aqui É onde você já está configurando O seu controle Pode ser Não precisa ser um controle Aqueles parecidos com o PS2 Não Pode ser um controle de Xbox Xbox 360 Aqueles com cabo Que você vai conseguir jogar aqui de boa Você pode ver que o meu Está todo configurado Mas eu vou estar Clicando aqui em clear E vou estar configurando Junto com vocês Então como que faz para configurar? Você vai clicar aqui É Apertar o mouse Em cima da tecla aqui Correspondente ao seu controle Lá Então eu apertei aqui L1 Você aperta lá no seu controle E vai surgir aqui do lado Tipo L1 L1 lá L2 L2 no controle L3 É a alavanquinha apertando para baixo Tá? R1 É o R1 do controle R2 Do controle O R3 É a alavanquinha apertando para baixo Tá bom? Do outro analógico Pad Aqui Up Para cima Down Para baixo Left Aqui esquerda E right Para direita Tá bom pessoal? Aqui é os comandos aqui Tá bom? Então É Cross É X Tá bom? Triangle É triângulo Tá bom? Square É quadrado E circle É bolinha Tá bom? Select Você seleciona lá no seu controle A opção Select Start Start Beleza pessoal? Agora só falta a gente selecionar o analógico Então Up O primeiro analógico é para cima Down Para baixo Left Esquerda Right É direita Agora o outro analógico Up Para cima Down Para baixo Ok? Left Esquerda E Right Direita Tá bom? Então Todas as opções quando você mexer Para poder ficar aplicado Você clica aqui em aplicar Ok Tá bom pessoal? Então Agora vamos para a tela SPU2 Você clica aqui Deixa essa opção mesmo Coloca configurar Tá bom? Aqui pessoal É a seleção de áudio Tá bom? O plug de áudio Então você não mexe em nada Deixa essa opção aqui ó X-Audio 2 recomendado Tá bom? Que já vem no emulador Não mexe aqui em nada A não ser que você quer baixar o volume dele Aqui é o volume tá? Do seu emulador aí Quando está reproduzindo áudio Talvez você quer jogar no volume mais baixo Ok? Você regula aqui Vou estar deixando a opção aqui É 75% Tá? Para o áudio não ficar muito alto Aqui tem Estéreo Tá? E tem a versão 7.1 Não mexe em nada aqui Deixa como tá Ok? E É a próxima opção aqui ó CD DVD Tá bom? Você clica aqui pessoal Bom, se você quiser rodar um jogo Pela imagem ISO Que você fazer pelo formato Factory Se você baixar da net já no formato ISO Você deixa aqui ó No Disk Tá? Se você quiser rodar um jogo direto do seu drive Ok? Você vai selecionar ele aqui tá? No caso vai colocar aí E você vai estar iniciando os jogos direto É do seu drive do seu computador Por exemplo Se você tem um CD aí na sua casa Você coloca ele dentro do seu computador E coloca na opção aqui E Tá? Mas eu vou estar rodando pela imagem ISO Porque vocês sabem que a configuração de emulação Quando está rodando pela imagem ISO É muito mais rápido do que pelo drive ótico de CD ou DVD Então deixa nessa opção e coloca OK USB pessoal Esse aqui você não mexe Esse aqui não tem nada a ver Dá pra gente ou pra você Esse aqui é quando você vai configurar alguma coisa lá sobre o USB tá? Fillware Você não mexe E esse DV9 aqui também você não mexa OK? Então coloca próximo Tá bom? Agora galera que vem a opção das BIOS cara Se você não tiver as BIOS tá? Que o link está na descrição pra vocês baixar Você não vai estar conseguindo jogar Tá bom? Então a pasta aqui do emulador Ela tá aqui ó Descolocar o C User Ou seja de usuário Jefferson Cunha Que é o nome do meu PC No caso vai mostrar o seu nome Tá na pasta documentos PCSX2 e BIOS Pode ver que não tem nada lá dentro Tá? Não tá mostrando nada Então o que você vai fazer? Você vem aqui ó Em cima dessas BIOS Que você vai estar baixando na descrição Coloca extrair aqui Tá bom? Vai estar surgindo essa pasta aqui ó Tá? Essa pasta aqui Tá bom? BIOS Então você abre ela Seleciona tudinho Ok? Copia Aí você vem aqui ó Em documentos Nessa pasta aqui ó PCSX2 Não se preocupe que o emulador Vai estar criando essa pasta automaticamente Ok? Clica aqui ó PCSX2 E vem na pasta BIOS E vem na pasta BIOS Vai ver que você vai ver que está vazio Você vem aqui e cola Tá bom? Você cola os arquivos Maravilha Show! Pode ver que no seu emulador ainda não apareceu O que você faz agora? Você coloca aqui atualizar a lista Tá bom? E apareceu todas as BIOS disponível Que você colocou lá na pasta Qual é a melhor Jeffs? Que a gente vai estar iniciando o emulador Tá? Você vai selecionar essa versão aqui americana Versão de 2006 Essa última Aí você clica em concluído Tá bom? Concluído E o seu emulador vai estar mostrando aqui A data que você fez Log pela primeira vez Aqui E vai estar mostrando a configuração do seu PC Sistema operacional que é Windows 7 Ultimate 6GB Core 3 Tá bom? Minha placa de vídeo É tudinho ali Tá? Então beleza pessoal Tudo configurado Não precisa você mexer aqui Na configuração Porque a gente configurou Ali atrás A única coisa que você precisa mexer aqui É a configuração de emulação Tá? E eu vou estar dando umas especificações Pra você aqui Tá? Então galera Aqui É o seguinte Nessa primeira opção você não mexe Nessa aqui você não mexe Essa você não mexe Por favor Não mexa Tá bom? Janela Aqui você pode mexer Digamos que seu PC Tem um monitor aí Widescreen 1920x1080 Em Full HD Então você pode vir aqui E colocar widescreen Que você vai rodar a tela toda Só lembrando pessoal Que quando você coloca essa opção Tá? Você vai consumir mais memória Então a chance De os seus jogos Da lag é muito grande Ok? Então eu sempre deixo aqui 4x3 Pra mim estar jogando em janela É janela assim Meia pequena Mas eu consigo jogar de boa E eu economizo essa memória Que ia ser usada Na tela grande Pra rodar os jogos Tá bom pessoal? Aqui você pode Predefinir Tá bom? O tamanho da janela Mas eu deixo em 4.3 É igual eu falei pessoal Se o seu PC Tiver um processador bom Uma placa de vídeo boa Muita memória Então você coloca Widescreen Pra você estar jogando Na tela toda Tá bom? Na tela toda Aqui eu coloco 4.3 Coloco aplicar Tá? Todas as opções Que você mexer Você coloca aplicar Porque senão Não é Não é aplicado Racks de velocidade Bom pessoal Aqui Vai ter que perder Muito do seu PC Tá? Aqui tem alguns jogos Que você vai Que você não vai Estar conseguindo rodar E depois de algumas Mexidas aqui Você vai estar Conseguindo rodar Ele de boa Tá? Mas coloca uma coisa Em mente Tá? Coloca uma coisa Na sua cabeça Você vai trocar Aí a configuração De emulação Pela qualidade De gráficos Por exemplo O que é isso Jefferson? Você vai estar Mexendo nessas configurações Você vai estar Conseguindo rodar o jogo Mas o gráfico Vai ficar muito feio Cara As riscas Dos jogadores Se você estiver Jogando um jogo De futebol Ou uma corrida De carro Entendeu? Vai ficar tudo feio Então Galera Como o meu processador É o Core 3 Se o seu também for Eu recomendo você Colocar essa configuração Aqui ó Coloca aqui um Tá? E aqui nessa segunda Você coloca dois Tá bom? Coloca dois aqui Maravilha Então essa é uma configuração Que não vai Puxar muito Do meu computador E eu vou estar Rodando alguns jogos Aí de boa Tá bom? Você coloca Aplicar Beleza? E tem uma opção Aqui pessoal Se o seu processador For mais de Quatro núcleos Quadricore Você marca isso aqui Tá bom? Pra estar ajudando A rodar os jogos Mais rápido Mas só se o seu processador For Quadricore Tipo 1 e core 5 1 e 7 Entendeu? E tem vários processadores Da AMD Também que tem essa opção Correções de jogos Aqui Pelo nome dela Já diz tudo Aqui é pra corrigir Alguns bugs Que vêm em alguns jogos Tá? Só lembrando Pessoal Mais uma coisa Que eu quero falar Pra vocês E deixar muito claro Não é que Seu PC Tem um i7 4690k Alguma coisa assim O mais top Tem uma placa de vídeo Mais top Que você vai estar conseguindo Rodar todos os jogos De PS2 Não galera No próprio site Do emulador diz Tem alguns jogos De PS2 Que você não vai estar Conseguindo rodar Por mais que o seu PC Seja foda Um PC da NASA Ok? Então não vai Me xingar Falando que você Não conseguiu rodar Algum jogo Tá? Então primeira coisa O que você tem que fazer Você tem que entrar No site do emulador Lá tem todos os jogos Que fala que dá erro E fala que dá certo 99,9 Dos jogos Vão rodar perfeitamente E esse 1% Talvez você ainda Aí tenha a sorte De encontrar esse jogo Que dá erro Mas aqui pessoal Se você baixar Algum jogo aqui Que está dando esses bugs É só você selecionar Essa opção Tá? Mas é só se você baixar Aqui tem o nome do jogo Tá bom? Você coloca o mouse Aí em cima Sobre os hackers E vai estar aparecendo Aí o nome dos jogos Que precisa usar Esses hackers De velocidade Aqui também tem Aqui ó Socom 2 round Spear router Tá? Então aqui tem o nome Dos jogos Que por acaso Você baixar algum Desse daqui Começar a dar bang Aí você seleciona Aqui ó Tá bom? E coloca aplicar Como eu não vou estar Rodando nenhum jogo Desse daqui O que eu faço? Eu desmarco Essa opção Tá bom? Coloca o aplicar E ok Agora pessoal Eu vou estar selecionando Um jogo aqui Para a gente estar Emulando Tá bom? A gente estar Jogando Para ver como que ficou A configuração De emulação Só lembrando pessoal Que eu estou gravando Tá? Então não pense Que seu emulador Irá travar Ou dar algum bug Se o meu Dar aqui Porque com certeza Aí no seu Você não vai estar gravando Tá? Você vai rodar De boa Então Mais uma dica Pessoal Não pense Que seu PC É o mais foda do mundo E saia abrindo tudo Tá? Então se você quer Ter uma boa Iniciativa No seu emulador Uma boa emulação De jogos Feche tudo Cara Feche programas Feche o torrent Que puxa muito Da memória Do seu computador Feche programa De edição Tipo Sony Vegas Photoshop Adobe Premiere Se você conhece Algum desses programas Feche tudo Feche navegador Feche tudo Galera Porque Isso tudo Consome memória Tá? Então Quando está Consumindo memória O seu PC Está ficando lento E pode Afetar na emulação Dos seus jogos Tá bom? Então esclarecido isso O que você faz agora? Para você rodar Seu jogo É muito simples Você vai clicar aqui Em CD DVD E vem aqui Seleção de ISO Ok? Então você vem aqui E coloca procurar Agora você vai procurar Aquele jogo Que você baixou Da internet No formato ISO É igual eu falei Se você quiser rodar Pela opção De CD Colocando CD Dentro do drive Do seu computador Você tem que selecionar Essa opção aqui Configuração E coloca Plugin Tá? Você coloca isso aqui E o seu emulador Vai estar rodando os jogos Quando você coloca Lá dentro Da sua unidade ótica Mas como eu vou estar Rodando a imagem nisso Eu coloco procurar Procuro meu jogo Vou estar vindo em documentos E você está colocando Bombapete Golaço 2.0 Que é um jogo De futebol Porque eu curto Muito futebol Tá? Então galera Se você curte O seu jogo De corrida Tipo Need for Speed Midnight Esse tipo de jogo De PS2 Que são De corrida Você vai selecionar ele Eu vou estar selecionando Bombapete Golaço Porque eu curto Jogos de De futebol Tá? Então eu seleciono ele E coloco abrir E... Bom galera Nessa configuração Eu posso adiantar pra vocês Se você fizer essa configuração Que eu mostrei Você vai estar conseguindo Rodar God of Hell Também Eu só não vou estar Rodando aqui pra vocês Porque igual eu falei Quando eu estou jogando Sem gravar Ele roda de boa E como eu estou gravando Estou usando muita memória Aqui com o programa de gravação Ele vai dar lag E vocês vão achar Que vão ficar com lag Aí no seu Mas você pode estar testando God of Hell 1 e 2 Nessa configuração Que a gente acabou de fazer Que vai rodar de boa Ah! Não vai estar Num gráfico bonito Cara Porque isso depende Muito do seu computador Então antes de você Me xingar Olha a configuração Do seu computador Se você tem um bom processador Muita memória Se você tem Sei lá cara Uma boa placa de vídeo Então por favor Por favor pessoal Olhe seu computador Pra depois vir me xingar Tá bom pessoal? Então você vem aqui Em sistema Aí você pode carregar O DVD rápido É completo Nessa opção completo Já diz tudo Vai aparecer a logo Lá do PS2 Tá? O Sony Computing Entretenimento E etc E aqui rápido Vai passar aquela Aquela tela de abertura Do PS2 E vai iniciar logo o jogo Então eu vou estar colocando A configuração aqui Rápido Tá bom? Então O jogo vai estar abrindo Janela Assim Igual você está vendo Tá bom? Então já iniciou o jogo O jogo aí Está colocando cancelar Ok O jogo iniciou de boa Tá bom? É um jogo de futebol Wing Eleven E com as suas atualizações E com as suas atualizações Em Se inscreva no canal. 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 É só deixar na descrição desse vídeo. Que eu vou estar tentando tirar essas dúvidas. Te respondendo o mais rápido possível. Só lembrando que o download do emulador. Eu vou estar deixando no próprio site do emulador. Porque talvez pode surgir algumas atualizações. E você baixa sempre o seu emulador atualizado. Agora as bills não. Vou estar deixando as bills em algum site de hospedagem de arquivos. Para vocês baixarem e fazer o que eu fiz. E colocar dentro da pasta certa. Ok galera? Então pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E se você gostou do vídeo. Por favor clique em like. Clique em gostei. Ok? E se inscreva no canal. Eu posto todos os sinais de semana para a gente. Tá bom pessoal? E é isso galera. Se não for pedir muito. Por favor. Dê uma força aí. Curte a fanpage do canal no facebook. Que é tudo que eu não posso postar aqui pelo canal. Eu posto lá em primeira mão para vocês. Então é isso galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. E falou pessoal. E falou pessoal.